Galera, eu vou fazer uma jogadinha, que vocês vão ficar boquiabertos. Moleque, se der certo, sério mesmo, se der certo vai ser muito hilário, porque eu não tô preparado pra acertar isso não, de verdade. Acertei! Acertei! Eu tô maluco, eu tô maluco, eu tô maluco. Eu tô maluco, sério mesmo, eu não acredito que isso deu certo, mano. Se não virar vídeo eu sou um pato assado, mano.